Procurando por uma oportunidade que acelere sua carreira na estrada, a LogPlace está abrindo as portas para você. Seja um motorista agregado e venha fazer parte de uma equipe que valoriza o seu trabalho e oferece o suporte que você merece. Bom, agora eu vou te passar todos os detalhes dessa oportunidade na LogPlace, então vamos lá conferir. Bom pessoal, essa aqui é as informações, tá certo? Olha só pessoal, seja um agregado LogPlace, tá? A LogPlace é uma empresa de transporte especializada na distribuição porta a porta. Você que é um agregado, vem trabalhar na LogPlace, tá? Pessoal, olha só, você terá pagamento semanal, fluxo diário de carga, seu carregamento agilizado, suporte no atendimento da entrega. Além disso, vamos conferir agora o que você precisa para ser um agregado na LogPlace. Ter CNPJ ou ser autônomo, tá bom? Documentação em dia, ter celular Android e disponha o pessoal de veículo tipo book, toco, truque, 3 quarto e carreta, tá certo? Bom, se você estiver interessado, atende aqui os requisitos, você vai fazer o seguinte, né? Aqui tem todos os contatos das filiais da LogPlace, tá? Então, tem filial em Fortaleza, no Ceará, em Sergipe, Feira de Santana, Bahia, filial Conde, na Paraíba, filial Maceió, Alagoas, filial no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, Maranhão e Piauí. Tá? Você vai fazer o seguinte, ó, aqui tem todos os contatos da filial, né? Então, você vai entrar em contato, aqui fica mais próximo de você, tá bom? Eu vou estar deixando agora em tela cheia para você visualizar melhor, tirar um print se necessário, tá bom? Então, está aí, pessoal, ó, as filiais, os números de contato, tá? Então, se você atende os requisitos, tá? Entre em contato agora mesmo, tá bom? E você também pode fazer o seu cadastro pelo site da LogPlace, eu vou te ensinar agora, tá? O link está aqui na descrição, então vamos lá conferir. Esse é o site para você estar fazendo a sua inscrição. Aqui você pode ler mais sobre pagamento, monitoramento, parceria e oportunidades. Dá uma olhada aqui nesse site, tá bom? Pessoal, seguinte, faça parte do nosso sucesso. Aqui você vai colocar o seu nome completo, o seu e-mail, o telefone, certo? Tipo de veículo, meu amigo, vai clicar aqui, certo? E vai escolher o tipo de veículo, tá? Qual unidade você prefere trabalhar? Olha só, se você decidir trabalhar em Fortaleza, você marca, né? Em São Luís do Maranhão, então você marca também, tá? E aí, outras informações que achar importante, tá? Você pode escrever aqui, tá certo? Você vai marcar essa caixinha, tá? E depois de ter preenchido, você vai clicar aqui, ó. Quero ser o motorista agregado. Somente isso. Então, se meu amigo atende todos os requisitos, não perca tempo. Todos os telefones, sites, estou aqui na descrição para vocês se candidatarem, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.